E todo o estado de Santa Catarina, mais uma vez a rodoviária de Itapema é alvo de críticas. Imagina você, compra passagem, fica em hotel ou em hospedagens, vem com a família se divertir e na hora de voltar fica na chuva, situação de turistas e também de moradores em Grazi Guimarães. Boa tarde pra você. Oi, Caleb, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o BG. Olha, o trânsito em Itapema não tem jeito de escapar mesmo. Não importa se é de ônibus, de carro, ontem as pessoas que visitavam a cidade, os moradores da cidade enfrentaram uma situação realmente caótica. A fila de ônibus esperando pra desembarcar e embarcar passageiros chegava até a rodovia, até a BR. O que acontece é que desde setembro a rodoviária de Itapema passa por uma reforma. Agora, os ônibus pra embarque e desembarque precisam aguardar na rua e o espaço ali pros passageiros aguardarem diminuiu também. Então, muita gente aguardou o ônibus ao relento. A gente ouviu algumas pessoas, uma delas aguardou duas horas e meia dentro do ônibus na fila só pra desembarcar. No nosso portal, ndmais.com.br, a gente conversou com a prefeitura de Itapema que justificou ali essa situação. Pra acessar, é só mirar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Grazi. Então, razão de obras que acontecem. Essa rodoviária que já tem situações e problemas históricos aqui na nossa região, mais uma vez, olha lá, o pessoal fora não tem lugar específico pra aguardar e deveria, né? Inclusive, você vê lá os guindastes, os ônibus também não param nos locais específicos e isso inviabiliza. Pelo menos o município, pra dar um atendimento especial ao turista, deveria montar tendas maiores, né? Pra que as pessoas fiquem embaixo, com cadeiras. Assim como o Itajei faz no receptivo das pessoas que vão embarcar nos navios aqui no município pra deixar tudo organizadinho, bacana. Por que, querendo ou não, alguém vai dizer assim, olha, a rodoviária de Itapema estava em obras, mas a prefeitura nos deu um apoio tão bacana, tão legal, ou o próprio terminal pra que a gente não ficasse desassistido. E lógico que esse tipo de informação vai longe. Quando alguém vai embora daqui, pro Paraná, por exemplo, o pessoal normalmente vem aqui pra Itapema, e aí sabe o que acontece? Vão dizer assim, como que é lá Itapema? Ó, é muito legal, a cidade é bonita, é bacana, prédios pra tudo que é lado, a praia é linda demais. Mas na hora de voltar a gente ficou lá no relento, acredita? Na chuva, não tinha lugar pra gente ficar na rodoviária e isso traz um ponto negativo para o turismo local.